E aí pessoal, tudo bem? Aqui e pessoal, mais um vídeo de Digimon Realize e como eu tinha falado no último vídeo hoje eu vou estar fazendo uma invocação pra vocês terem uma noção de como que vocês conseguem pegar Digimon nesse jogo certo? Tem dois métodos primeiro é, você ganha DigiEggs, esses DigiEggs você vem nessas incubators incubadoras e choca eles aqui essa incubadora você já ganha assim que você começa o jogo, essa daqui você já tem ela liberada, beleza? e essa roxinha aqui você só tem ela a partir do momento do nível 7 quando você consegue entrar numa guilda, beleza? Entrou na guilda você ganha o direito de utilizar essa outra incubadora certo? Tem esses dois métodos os Digiovos vão variar, os Digimons que vão nascer, tem Digimons, eu não sei não vou comprovar, mas eu acredito que seja aleatório pode ser que venha os Digimons que vão até a Mega ou não esse daqui eu sei que vai até a Mega ou eu sei estou buscando esse não, velho na verdade foi um Digimon meu que já nasceu quando eu fiz o pré-registro eles deram um Egg de Pumpkinmon que é aquele que é aquela abóborazinha e ele era garantido que ia ter Mega e realmente ele tem a Mega dele que eu ainda não alcancei ele veio como de ovo então eu choquei ele aqui e tudo mais mas enfim daqui a pouco eu mostro ele pra vocês beleza? vamos lá mostrar como que invoca aqui pra vocês deixa eu mostrar os meus Digimons Tin na verdade não era Tin que eu tinha que ir deixa eu voltar aqui ó Digimon List esses são os meus Digimons a grande maioria que tá aqui tá aqui fazendo um vento porque são Digimons que não vão alcançar a forma Mega não alcançam tá? o jogo é assim eles não alcançam a forma Mega e pronto não alcança tá? como eu já expliquei no outro vídeo Digimons que alcançam a forma Mega tem, além de você vir aqui conseguir ver né que vai até a Mega tem ali no Progress tá vendo o Progress? se o seu Digimon tiver só 3 bolotinhas ali no Progress sinal que ele não vai até a Mega só Ultimate se ele tem as 4 ele vai até a Mega, ok? como eu falei se você pega um Digimon na Rock e ele não tem a Mega não vale a pena nem você upar tá? por exemplo esses dois aqui ó eles não tem Mega né? eles estão dando de graça que foi no último vídeo que eu fiz os dois estão dando de graça então você já utiliza eles no seu time porque é muito bom quando você já ganha um Digimon Ultimate né? eu acho que até varia eu acho que até dá pra usar evoluir no caso de você ter ele Champion e de repente ir pra Ultimate mas ainda assim eu acho que não é tão válido não é tão difícil você ter um Digimon Mega aqui por mais que eu não tenha não é uma coisa de outro nível não tá? então ó eu tenho bastante Digimon Ultimate aqui, tá vendo? bastante Digimon Ultimate beleza? então cara nunca up um Digimon pra Ultimate se ele não tiver Mega beleza? menos que ele já que você tenha ou muito item de evolução sobrando enfim ok? agora sem delongas vamos lá eu tô com 200 geminhas essas gemas você consegue basicamente em alguns eventos que tem nos jogos diariamente só que a maioria das vezes pelo menos até então eu tô conseguindo aqui na fase de história como eu não acabei minha fase de história cada fase que eu passo eu ganho 5 dessas esmeraldinhas tá vendo? eu passar ali eu vou ganhar 5 e vai indo até entendeu? eu ganho 5 delas então é uma boa quantidade por enquanto que eu tenho fase de história quando você não tiver mais essas histórias aí já fica mais complicado de você juntar ok? pra você invocar e tentar invocar Digmons você vem aqui em somam isso aqui é muito parecido com a questão do Digmon Links são banners né? então vem um banner e ele fica por exemplo por 15 dias e durante esses 15 dias podem vir tais Digmons vou demonstrar pra vocês aqui por exemplo tá vendo o Limited Summon nesse Summon aqui pode vir ou Gaiomon ou Quintaurosmon eles são como se fosse o Prêmio Máximo então pode ser que venha também pode ser que não bom tive que dar um pequeno corte aqui mas vamos continuar enfim aqui são como se fosse os Super Limitados os Especiais ok? creio que não é garantido de você pegar ele a gente vai ver agora tá? então você pode fazer o seguinte você pode fazer um Summon e gastar 20 que não vale a pena tá? nunca vale a pena ou fazer 10 Summons gastando 200 Esmeraldas né? e você ganha mais um Summon então 11 né? no caso é 11 e não 10 eles dão um de brinde digamos como eu prefiro mais o Kaiser gosto mais do Kaiser e do Black aqui eu vou no Summon daqui beleza? então vamos agora vamos ver se eu dou sorte ai meu Deus lá 10 Summons bora vamos lá lembrando que se você tá assistindo aí e você nunca me assistiu se inscreve no canal beleza? e não esquece do like olha lá os 10 Summons bora ai meu Deus bora primeiro Gabumon comum comum também comum assim que eu digo só vai até Ultimate certo aqui é a mesma coisa Gabumon Gabumon Agumon Branco opa esse daqui acho que vai até a Mega não vi depois eu dou uma olhadinha mesma coisa aqui eu não encontrei uma finalidade pra esses Digimons que não servem pra nada digamos assim que não vão até a Mega não sei se eles servem de alimento ou alguma coisa assim pros outros sei lá de sacrifício opa Harry perfeito ok e o último eita meu Deus foi uma merda uhul por exemplo esse meu Summons agora foi uma merda eu não peguei nenhum Mega poderia ter sido bem melhor mas infelizmente ó vamos esperar carregar ah esse jogo cara tem load muito chato não vamos voltar pro menu aqui vamos ver se a gente pegou algum Digimon aqui que aparentemente vá a Mega né vamos ver cadê Digimon Digimon List vamos ver se eu tive sorte ou não primeiro esse daqui ele vai até a Mega ó esse daqui já não vai até a Mega o Angemon também não vai então cara a gente não teve um pingo de sorte ó também não vai até a Mega opa esse daqui também esse daqui também não vai até a Mega então basicamente a gente não pegou nenhum tá vendo esse Summons que eu fiz por exemplo foi horrível tá esse Summons que eu acabei de fazer foi muito muito ruim tá vendo você pode ter sorte mas você também pode ter um puto azar como eu tive agora né foi um Summons bem horrível e como eu falei eu não sei se eles servem pra alguma coisa ainda né no momento até o momento eu não sei se eles são úteis se esses Digimon que a gente pega e não serve pra nada se eles são úteis por enquanto eu não sei ainda né comecei a jogar eu joguei um pouquinho quando lançou tipo pouquinha coisa tanto que meu level tava aqui level 2 3 e agora que eu voltei a jogar então tô aprendendo muita coisa ainda desbloqueando muita coisa bom tudo do vídeo foi esse quando esses Digags aqui nascerem eu posso estar trazendo outro vídeo pra ver o que vai sair deles aí beleza mas bom não mais é isso se você gostou não se esquece de se inscrever no canal ou de deixar seu like também ok tamo junto valeu falou